Como a humanidade está longe de Deus, para a humanidade ir, ter sobreviver, a ciência se multiplicou. Deu para entender ou não? Só eu uso a ciência, óbvio, é o favor comum de Deus. Mas eu não confio no absoluto da ciência. Eu confio no meu Deus que é absoluto. Deu para entender ou não? Evidente que eu vou no hospital, evidente que eu toco remédio. Mas eu não confio que isso seja uma coisa absoluta de cura. Porque eu creio que para os servos de Deus, a graça comum está derramada na humanidade. Só que nós temos um plus, um algo mais. Nós temos o maior, nós temos o soberano, que atua no sobrenatural. Ele sim é que atua em cura. Amém. Eu lembro que a enfermeira que queria me colocar lá fora disse, o senhor já pediu a radiografia do pulmão nela? Eu falei, já está pedido, minha senhora. O senhor sai daqui? Eu falei, daqui não sai daqui ninguém. Minha filha tem um problema no braço esquerdo e não pode lidar com ela de qualquer maneira. O sujeito de cadeira de rodas já foi pegar ela por trás, eu já dei um tapa na mão dele, eu ia levantar ela pelo ombro esquerdo. Eu dei um tapa na mão dele e depois pedi desculpa. Ele não pega no braço esquerdo dela. Se você pegar ele, ele sai fora. Eu falei, eu vou ficar aqui. O senhor já pediu a radiografia? Você confira aqui no hospital. Está aqui a ficha dela. Ela vai para fazer exame de não sei o que lá, de repartite, senão, minha senhora. O nome dela não vai dizer nada. A senhora está com a ficha errada. A mulher não caiu do pé e foi visitar no hospital. Ela vai fazer uma operação do que mesmo, filho? Do pé? Não. Uma operação do braço. Ah! Cida, vamos fazer uma operação do braço. Vamos visitar no hospital. Chegou lá, ela está careca. O que foi, Cida? Cortaram meu cabelo e falaram que eu ia para a cirurgia da carrega. A cabeça. Duas horas da manhã, alguém enfermeiro saiu do banheiro assim, ó. Você confia que a ciência é insolubra. Minha filha trabalhou em laboratório porque ela fez faculdade de patologia. A rebeca. Ela chegava desacorsoada em casa e dizia, olha pai, muitas vezes é tanta coisa que as pessoas cegam e põe aí que está tudo bem. É evidente que a ciência é um favor comum de Deus. Eu perguntei. É evidente que vamos no médico e tomamos remédio. Mas a minha médica falou, pasme-se, você quiser ele, não acredite. Não tome genérico, porque a fórmula é diferente. Ainda matou igual. Igreja, eu confio no meu Deus. Amém. E confio quando vocês começarem a orar. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Eu perguntei, querido. Amém. Portanto, vamos em médico, vamos em hospital, fazemos exame. Mas eu tolo no meu joelho e falo, Deus, atua. Atua na mão do médico. Atua no remédio. Atua pessoalmente. Porque Deus não precisa usar a ciência para curar. Amém. Ele tem poder para curar. Amém, meu irmão. Se eu posso ser um glorificado a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendita-se o nome de Jesus. Aleluia. Eu vou dizer para ti o seguinte. Eu acredito em tudo. Eu sou uma pessoa, não cética, mas uma pessoa muito questionadora nas coisas. E acredito em várias coisas. Por exemplo, eu creio que a cromaterapia tem que ver. Eu creio que cor muda o teu sentimento. Portanto, é evidente. Se você entra num quarto cinza, você sente o cinza. Se você entra num lugar branquinho, amarelinho, você sente alegria. O McDonald's foi feito amarelo para você sentir alegria e comer bastante amor. Tanto como a terapia, eu aceito como algo que tiver, é um plus a mais. Quero dizer que a homeopatia também é um plus a mais. Eu penso que os médicos devem dar alopatia e homoepatia. Quero dizer que eu estava com um problema na coluna, fui aqui e fiz exame, o médico falou assim para mim, tua coluna está detonada. Você tem uns buracos na coluna, mas está detonado. É assim. É por causa do peso da guitarra, há muitos anos tocando a guitarra, ficou assim. E aí começou a doer a ponta, porque ficou assim, de tanto corpo peso do que estava. Três horas de pé aqui. E aí foi um acupunturista chinês, formado na China, ele falou assim, você não tem nada na coluna. Deixa comigo, deixa aí. Existem os canais. Quero dizer que a acupuntura está maciça. Não é que ele põe a agulha no nervo, não é? São os canais que tem no corpo e é uma dor. Eu acredito na cromoterapia e na aromaterapia. Como ninguém é que gosta de escola, né? Quem, quando entra num grupo escolar hoje, e cheira, o cheiro do taco no chão, que o pensamento não volta quando você estudar. É verdade ou não é? Hein? Você já entraram num grupo escolar de coisa adulta, e você cheira, o cheiro do taco, porque é o taco na minha época, e não é que te remete. Verdade ou não é? Verdade. O que é um plus? Portanto, o remédio genérico é um plus. Mas não é absurdo. Genérico, homeopatia, alopatia, abrubrutor, o que você quiser. Tudo o que é estudo, muito bom. O que é estudo físico, não é estudo da alma. Mas, o absurdo é o poder notícito. Tá com problema, dobra o joelho e hora. Tá no desafio, dobra o joelho e hora. E confia. Faz o que você tem que fazer na parte física, mas confia que o absurdo, é o teu Deus que afua no Espírito. Ele muda a constituição do teu DNA, ele muda as tuas células, ele restaura o teu osso. O médico, o corpo molecular, falou para o João Soares, eu era teu. Até que o pastor entrou na minha frente, orou pela perna destruída de uma pessoa, e a perna recompôs na hora. Amém. E ele falou para o João, como é que eu não vou crer? Se o pastor não é em nome de Jesus, eu quero que esses ossos se recomponham. E na frente do médico, o corpo molecular, o osso, isso eu vi nos ossos. Amém. Ei, igreja, sabe o que você está fazendo aqui? Você está louvando ao soberano, ao altíssimo, ao único cantar de Deus e à vida eterna. Sabe o que está acontecendo aqui? Conforme você vai louvando, vai se livrando de tudo que é caça de demônios, de problemas, de dificuldades, de doença, de puxa, de tristeza. E vai renovando as suas forças, e vai transbordando no Espírito Santo de Deus. E aí Deus completa a obra com a palavra dEle, que é absoluta. E ela tem poder eficaz. Na divisão da obra e do Espírito, que segue os pensamentos, vai lá e manifesta o poder de Deus, e você sai totalmente crescente. Cheguei, viu? Então, glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor, não é para obedecer para o que eu falei. Glorifica.